A gente vai começar falando sobre o Corinthians, que perdeu ontem aqui, né? Pois é, no destaque de um dos grandes artilheiros do Brasil, não é brasileiro, mas está fazendo aí uma temporada daquelas, hein? Com certeza, Samuel Centra, ontem à noite não foi definitivamente para o timão. Passou vergonha em diante da sua torcida na Neoquímica Arena. E com isso, deu a chance para o Fluminense ultrapassar o próprio time na tabela do Brasileirão. O nome da partida, Germancano, dois gols, o artilheiro, o campeonato. Aí tem até aqui, na 34ª rodada, a liderança do futebol brasileiro em termos de gols. Com essa vitória, o Fluminense chegou aos 58 pontos, deixando o Corinthians com 57. E com isso, o Coringão, portanto, perde a liderança na frente do Fluminense, que busca justamente se classificar de forma direta para a Taça Libertadores da América. O Corinthians, ontem, diante da sua torcida, não apresentou um bom futebol. A torcida pegou no pé ontem de alguns jogadores, mas o time teve algumas baixas. Yuri Alberto não jogou, Roger Guedes jogando abaixo, outras lesões e contusões. O Vitor Pereira, inclusive, na sua entrevista coletiva, falou que as lesões dos jogadores em campo foram as motivações das alterações. Ou seja, ontem o Corinthians não contou com a sorte e também não fez uma boa partida. Diz o técnico que o time ainda precisa se recuperar emocionalmente devido à derrota na Copa do Brasil para a final para o Flamengo. Então, tem que fazer isso logo, porque senão acaba perdendo uma vaga direta para a Libertadores, né, Samuel? Pois é. Inclusive, o Vitor Pereira está bravo aí com a imprensa, brigou com o repórter novamente. Ao ser questionado, a função do repórter perguntar, ele, é claro, está sendo pressionado porque a família quer que ele retorne para Portugal. E o Vitor poderia renovar com o Corinthians, está nessa discussão. E ainda fica essa complicação em relação ao campeonato, né, Kiner? É isso mesmo, Samuel Alcides. Você comentou e a gente vai ouvir um pedacinho do que disse ele a um repórter na pergunta que ele fez ao técnico do Timão. Vitor, boa noite. Vou falar de maneira diferente aqui. Não venham é com a mesma conversa. Se vier com a mesma conversa, não respondem. Não, informação... Isso pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta, meu amigo. Se vier com a mesma conversa, não vai ter uma palavra... Não vou perguntar se você vai ficar ou se vai sair. Pode ficar tranquilo. É que a informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você quer ficar. A minha pergunta é, quem manda na sua casa? Você ou a sua esposa? Ó, 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 meu amigo, ó, meu amigo, eu, eu, como sou mais educado porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Como eu sou mais educado que o senhor, não lhe vou responder. Percebe? Como eu sou mais educado que o senhor, os meus pais, felizmente, deram uma educação, eu não vou responder. Entende? É mal educado, o senhor é mal educado, foi mal educado, está-se a meter num assunto que não tem a ver com o futebol, portanto, o senhor foi mal educado, não responde nenhuma palavra, o respeito que você tem por mim é o respeito que eu tenho por senhor, ok? É, o Vitor Pereira ficou muito nervoso com essa pergunta na entrevista coletiva, ele tinha acabado de responder, o presidente do Hilo Monteiro falou a respeito do assunto durante três minutos, quatro, explicou tudo, aí ele vem, o primeiro repórter faz a pergunta, ele responde de novo, vai ser depois do campeonato que eu vou dar a resposta, aí na sequência vem esse repórter e faz esse tipo de pergunta, meu amigo, olha o Vitor Pereira foi muito educado mesmo, tem que tirar o chapéu, viu, porque num momento como esse tem que ter sangue de barata, meu irmão, eu já mandava para aquele lugar, viu? E aí